E aí galera, vou mostrar aqui hoje o que eu aprontei com a minha mulher no dia das mulheres Saí do meu serviço às 14 horas e mais ou menos umas duas e meia Saí pra comprar o presente Ela começou já a ligar 3h10 por aí, 3h11 ligou de novo Eu comprando presente e ela ligando 3h12 E de almazinho nada, ligando, ligando Aí tá eu saindo Aí 3h18, 3h19 ligou duas vezes Aí eu tô chegando em casa Eu tava chegando, eu tava brava Aê! Tô curtindo o bar Vixe Maria Olha a mulher brava aí A mulher tá brava A mulher tá brava Tá brava lá na cama Olha aí Agora não vou ligar lá não Vai ligar pra quem? Vou ligar pra ninguém Agora eu vou ser feliz Ele já tá rera zancada Falei, tá duro Ele tá bebendo Com o amigo Ele foi comprar o meu presente Olha a princesa Dá bem que era o pra gente Que se fosse no bar Até a picheira tá feliz Né papai E o da picheira é agora no aniversário Olha a Ayla Cabe um monte de coisa aqui dentro Aqui não Cabe não, Ayla Olha a Ayla Faz cara de quem tá emocionado Olha a Ayla Que lindo Essa aí é pra duas mulheres Pra picheira e pra Lu E o outro, Ayla E o outro E o outro Oi, Ayla Olha a Ayla Olha o pechinho pra nós ficar Maravilhoso Com o papai, né Oi, papai deu pra mamãe Oi, Ayla Tietchan Tietchan Hum Obrigada, amor Feliz dia das mulheres Obrigada Hum, ela é um pechinho Esse Isso aí Pra picheira tá bem Pra picheira tá bem Tá cheiroso Tu gostou, Ayla Tu gostou, Ayla? Opa, neném 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 Opa, neném